O Dia das Mães está chegando e quem não quer declarar o seu amor a elas com um presentinho? Dia das Mães é considerado o Natal do primeiro semestre e a expectativa é que o volume de vendas no comércio registre um aumento de 4,3% em relação a uma data de 2017. É o que aponta o levantamento da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Se confirmada a previsão, o varejo apresentará alta de 6,1%, a maior para o Dia das Mães em cinco anos. Já comprou o presente da mamãe ou ainda vai comprar? Ainda vou comprar. Eu não vou poder vê-la na data do Dia das Mães, mas assim que eu puder eu vou lá e vou entregar o presente para ela. Ah, eu vou gastar um pouquinho, porque eu vou comprar uma máquina de lavar que ela estragou a dela, vou comprar a prestação. Deverão se destacar neste ano os ramos de artigos de uso pessoal e doméstico, com alta de mais de 12%, e IP e supermercados com crescimento superior a 7%. Já o segmento de vestuário e calçados, que costuma responder por quase 40% do faturamento total do comércio, deverá ter uma alta de 4,8% em relação ao Dia das Mães de 2017. Nós pesquisamos também com os empresários qual era a expectativa que ele tinha em relação ao que o consumidor vai gastar para fazer compras de Dia das Mães. E ao mesmo tempo fizemos isso com os consumidores. Os dados dos consumidores, o desejo de gastar é maior do que o que esperam os empresários. Então é um bom sinal. Mas não é só o volume de vendas que crescerá na segunda data comemorativa mais importante do varejo nacional. A contratação de trabalhadores temporários pelo setor deve ser maior este ano, com mais de 21 mil vagas em relação ao ano passado. E a efetivação desses temporários deve chegar a 6,7%. A Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça alerta para os cuidados que o consumidor deve ter na hora de fazer as compras. Muitas lojas fazem ofertas, diversas ofertas nesse período. Então o consumidor, quando ele busca alguma loja para comprar algum presente e tudo mais, ele tem que ter atenção na informação que é passada a ele. Caso haja alguma irregularidade com aquela informação, com aquela oferta, o fornecedor precisa corrigir. Caso contrário, o fornecedor, a loja, poderá ser penalizada de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Caso contrário, a loja, poderá ser penalizada de acordo com o Código de Defesa do Consumidor 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 do Consumidor.